Bom dia, meu pessoal! Tudo bem? Comigo tá tudo bem, gente. Hoje eu tô aqui na casa do papai. E, pra quem tava com muita saudade, hoje eu vou gravar o almoço de hoje pra vocês, tá? Mas antes, quero me apresentar, né, gente? Claro que eu tenho que fazer isso. Meu nome é Socorro, moro no interior de Esperantina, no Piauí. Na casa do papai, hoje ele não está. Ele foi pra cidade, resolveu umas coisas lá e eu estou aqui. E hoje eu vou fazer almoço aqui em casa, que hoje vai ter almoço para os trabalhadores. Porque, gente, ontem foi muita chuva aqui e hoje o dia tá frio, né, assim, o sol não apareceu. E eles disseram que vão trabalhar o dia todo hoje pra mim. Então eu vou fazer almoço aqui pra eles e vou mostrar pra vocês. E é assim, estou aqui muito feliz mesmo, porque minha plantação de milho, de feijão e várias outras sementes vai explodir, né, gente? Com essa chuva, não tem como. E é isso. Daqui a pouco, pessoal, nesse mesmo vídeo, eu vou estar aqui gravando o almoço. E se der, eu vou gravar um pouquinho lá na casa, que os homens estão pregando as varas lá na madeira, né? E vou mostrar pra vocês aqui nesse mesmo vídeo, tá certo? E acompanha o vídeo. Olha só, gente. Aí nós chegou da cidade, hoje foi cedo, a gente trouxe essa carne de gado aqui, olha. Vai fazer cozidão aqui pra dar pra esses homens que estão trabalhando. Aqui é mais ou menos uns 5 quilos de carne. Já cortei aqui as verduras. Isso aqui eu não cortei, não. Já coloquei feijão pra cozinhar aqui, gente. Ó. Já tem feijão cozinhando aqui. Colocar mais lenha aqui nesse fogo. Se essa casa aí eu tô fazendo, ela é mais é pro dia a dia meu. Em termos da noite, só se aparecer gente, né, que a casa tem bastante gente, aí eu durmo lá. Mas se não, eu não durmo. Eu vou vir dormir aqui, mas o papai... É mais pro meu dia a dia, pra minhas lutas, pra minhas plantações, né, e mostrando pra vocês. Não que eu vou dizer assim que eu vou morar definitivo lá. Não sei, né, quem sabe. Depois que ela estiver prontinha, vai que eu gosto, né. E veio. Mas não é não, gente. E é isso, pessoal. Eu tô aqui cortando minha carne. E eu acho que eu não... Se eu lembrar de mais coisas, eu falo pra vocês. Fazer aqui esse cozidão aqui pra esses homens aqui. Agora, gente, eu vou temperar aqui minha carne. Já lavei, pessoal. Tá lavadinho aqui. Agora eu vou cortar aqui. Já tenho aqui uma parte aqui já. Cebola, pimentão e tomate. Agora eu vou cortar aqui o cheirozinho. E aí Colorão. Só que eu tenho pimenta-do-reino aqui. E alho. Pisado aqui. Eu boto aqui tudo junto. Agora eu vou dar aqui uma mexida aqui nela, pessoal. Pra ir tomando aqui gosto aqui. Na carne. Dar uma... Marinada. Ela tava até esquecendo o nome. Fazer aquele cozidão. Só vai faltar aqui abóbora. Não sei se eu tô tendo quiabo ali pra um ponto pra tirar. Pronto, gente. Agora eu vou... Levar ali pra pôr fogo. Isso aí. Vou pegar aqui, pessoal. Vamos colocar aqui. Vou pegar a panela. Vou pegar o pau. Se eu tiver um zofão grande, não cabe de nada. Não, não. Só não. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui dentro. A panela aqui não quer segurar aqui, porque essa bicha aqui tem a boca muito grande e a panela é pequena. A gente coloca até outra aqui para diminuir o tamanho. E o feijão está aqui, pessoal, cozinhando. Olha só. Olha só, gente. Já está ficando aquele molhozinho, ó. Olha só, pessoal, meu cozidão já está pronto. Vou mostrar aqui para você. Vou deixar aqui dar uma cozinhadinha que eu coloquei a batata agora, pessoal, ó. Meu arroz já está bem prontinho também. Fiz um macarrão, né? Olha, eu gosto de colocar cheiro verde, pessoal, no macarrão. Tomate também, mas eu não coloquei o tomate. Eu cortei ele em rodelas e coloquei aqui. Se alguém quiser, né? Pois é, pessoal. Eu estou só esperando agora os trabalhadores virem almoçar. Vou mostrar aqui para vocês. Já é meio-dia. Meio-dia não. Onze e dez. Ele sai do serviço onze horas. Esperando estão para chegar. Pessoal, aqui não dá para ver lá na minha casa não, porque tem essas árvores bem no meio. Mas, ó, não sei se vocês veem um pontinho branco lá, onde tem... Lá é um saco no reboque. Quando limpar aí essa frente aqui dá para ver tudo. Olha o vento. Minha esposa foi tirar a rama para os cabritos. Todo dia o papai tira. Hoje ele não está aqui e ele foi tirar. Está ali para os cabritos que fica preso ali para não ir para o mato. Voltando aqui na panela mais uma vez. Pronto, pessoal. O almoço dos trabalhadores estão prontos. Olha só. Acredito que está uma delícia. Pois é, pessoal. Meu almoço foi esse daqui. Que eu fiz para os trabalhadores. Estava uma delícia. Eu só não gravei, gente. Foi eles almoçando. Porque, às vezes, tem horas que a gente tem que respeitar, né? Todo mundo que quer aparecer. Então, eu não gravei. Está certo? E, desde já, muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Pois é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo para o canal. Desde já agradeço a cada um de vocês que estão aqui torcendo por mim, pela minha casinha. Cada dia estou mais apaixonada por essa casa, gente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. E quem está chegando agora, seja bem-vindo ao canal. Agradeço de coração a cada um de vocês, gente. E quem não se inscreveu, se inscrevam. Deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. Está certo, gente? Que vocês vão estar me ajudando bastante. E deixem seus comentários também, gente. Que ajuda bastante também, está certo? Muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vou dar só um pouquinho mais aqui. Vou mostrar ali da... Aqui da frente. Para ver como que já está ficando. Hoje o dia foi um dia bom, frio. Bom de trabalhar. Agora você tem um reboque ali do lado, gente. Não dá para pegar assim ela todinha. Olha só. Olá, pessoal. Hoje eu vou mostrar mais um pouquinho aqui da minha casinha aqui. Hoje, gente, o pessoal veio botar as varas aqui. Passaram o dia todinho aqui trabalhando, colocando essas varas. E vou mostrar aqui para você. É só um pequeno vídeo mesmo para não ficar sem mostrar. E não deu para me mostrar eles trabalhando, gente. Vou mostrar em outro vídeo eles fazendo o restante. Que faltou um pouquinho de vara ainda para fazer, né? Para colocar. E aí eu vou colocar... Vou botar em outro vídeo. Já foram embora. E agora eu estou gravando um pouquinho aqui para vocês.